Tem algumas histórias que mexem muito com o nosso coração, né? Quando eu recebi esse livro aqui da Darkside, eu pensei, ah, é mais um livro pra eu ler e falar sobre o que eu achei, sobre a história. É um ponto de mudança na vida de todas as pessoas. Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Tem muito tempo que eu não venho aqui falar sobre livro com vocês no canal. Quem tá aqui há bastante tempo sabe que eu fazia pelo menos um vídeo por semana recomendando algum livro. Eu vou deixar o link aqui na descrição da playlist. E era muito legal esse período em que eu falava bastante de livro, só que eu tinha mais tempo pra ler essa quantidade de livro incrível que eu recomendava. Agora, meu tempo tá um pouco reduzido, até porque, né, muitas maratonas, muitas lives, muitos vídeos. Mas eu recebi esse livro aqui da Darkside e eu fiquei impactada em tantos níveis, com tantas coisas diferentes, que eu acho que agora que a gente acabou de assistir uma série como The Handmaid's Tale, acabou de refletir sobre tantas coisas, sobre possível futuro distópico, vários problemas que a nossa sociedade apresenta, eu acho que é um bom livro, é um bom momento pra eu recomendar esse livro aqui pra vocês. O nome do livro é o Diário de Miriam, ele tá sendo publicado aqui no Brasil pela Darkside, e eles têm um selo crânio, que são livros que trazem reflexões e tudo mais. Então, pra quem acha que a Darkside é só livro de terror, não é, tem Dark Love, tem esse selo crânio, enfim. Tem muitas publicações incríveis também que você pode consumir por aí. E tem algumas questões muito impactantes sobre esse livro aqui que eu queria dividir com vocês. Não é simplesmente um livro sobre uma menina que é uma refugiada de guerra, da Guerra da Síria, guerra mais impactantemente recente que a nossa humanidade enfrentou aí, de 2011 a 2016, que foram os relatos dela. Há algum tempo atrás, a Stephanie Hebrich, fundadora do Joca, que é o primeiro e único jornal para jovens e crianças do Brasil, ela publicou uma matéria anunciando que o livro tava sendo lançado. Não no Brasil, mas que ele tava sendo lançado. E ela recebeu mais de 200 cartas de crianças e abaixo-assinados de escolas pedindo pra que esse livro fosse traduzido para o português. Fazendo um apelo pra ela, do jornal. E o livro já começa, primeiro, com a história que ela conta, ela fez essa parte inicial aqui do livro, e cartinhas das crianças que pediram pro livro ser traduzido pro Brasil. Tem desenhos, tem abaixo-assinados, tem pedidos escritos e pessoais mesmo, dizendo por que que quer. Enfim, isso já é impactante, porque são crianças do Brasil, empáticas à dor de crianças que acabaram de sobreviver a uma guerra horrenda que aconteceu na Síria. São mais de 5 milhões de refugiados pelo mundo inteiro, muitos mortos. Foi a segunda guerra do período contemporâneo que fez mais pessoas se movimentarem, ou seja, saírem de suas cidades natais pra poder se espalhar pelo mundo, pessoas que ficaram sem lar. E já ver, assim, essa empatia das crianças brasileiras querendo que o livro fosse traduzido pro português é muito lindo, né? Já começa com uma lição muito boa de humanidade. E eu acho que é isso que a gente tem que passar pra frente, né? Empatia e humanidade. O Diário de Miriam é uma história escrita pela Miriam Howick, que é uma criança síria. Ela viveu durante um bom tempo refugiada dentro do próprio país, durante a guerra. E no início da guerra, ela recebeu uma orientação da mãe de que ela escrevesse todos os relatos de tudo que ela tava passando pra que no futuro ela não esquecesse de tudo que ela viveu. Particularmente, eu já acho que isso é muito impactante, porque você tá lidando com uma criança. Você, como mãe, você geralmente quer que a sua filha tenha boas lembranças da sua infância. Só que se você tá vivendo um período de guerra, talvez essas lembranças de guerra também sirvam de alguma forma pra mudar o seu próprio futuro e o futuro de muitas outras crianças pelo mundo inteiro. E eu acho que o que a mãe de Miriam fez foi basicamente isso, sabe? Foi plantar dentro do coração dela um desejo de mudança de mundo muito grande através das próprias lembranças dela. E ela escreveu durante seis anos no seu diário. Todos esses relatos foram adaptados pra esse livro aqui, junto com o jornalista Philip Lobbjois. Também não sei se é assim que fala o nome dele. Eu vou deixar todos os dados aqui na descrição. Mas o livro, ele é verdadeiro. Ele é dolorido. Porque você imagina você ser uma criança que sonhava em ser astrônoma. E isso já é muito engraçado, né? Porque ela é uma menina da Síria que, por si só, a gente imagina que tenha hábitos de futuro e de idealização de futuro bem diferentes do Ocidente. Quando, na verdade, não. A mente de uma criança não é dividida entre Oriente e Ocidente. Ela vive seus sonhos plenamente até que a sociedade limite os sonhos dela, né? E a Miriam queria ser uma astrônoma no futuro. E ela vê toda a vida dela ruir com o início de uma guerra que ela não entende. E o bonito da história é que mesmo no meio daquilo tudo, no meio de uma guerra, no meio de tanta destruição, de tanta morte, ela consegue fazer o tempo inteiro paralelos com as lembranças que ela tinha da própria cidade. E eu acho que isso já é um ponto, assim, absurdamente incrível dessa história. Porque Miriam conta tudo o que ela viveu como refugiada de guerra, tudo o que ela viveu como vítima de guerra. Mas ela também conta como eram as lembranças dela do passado, da cidade dela, do bairro que ela morava, de como eram as sensações, as pessoas, as ruas. Tudo foi destruído. A cidade dela foi destruída. Não existe mais. E eu acho que agora, tanto Miriam quanto o mundo inteiro vai conhecer a Lepo como seus sonhos, né? Como suas lembranças. E eu acho isso de um primor, essa obra, sabe? Esse trabalho que ela fez sozinha, com o diário. E que hoje tá na mão do mundo inteiro, principalmente de crianças, que precisam ter as suas imaginações e os seus sonhos incentivados pelos pais. Então, seja você uma criança que passa por maus bocados por qualquer situação, ou uma criança que simplesmente tem uma vida incrível, escrever as suas memórias é sempre muito importante, pra que você, no futuro, relembre como era a sua visão sem filtros e sem julgamentos, né? Eu acho que a criança, ela veio muito assim. Vê as coisas de uma forma muito simples, muito direta. E a Miriam, ela tá sendo comparada a Anne Frank, maravilhosa, que também fez os seus relatos de guerra durante a época do nazismo, durante a guerra de Hitler. E ela ficou famosa no mundo inteiro, por ter sido uma menina que, através de muita verdade, através das suas palavras e visões de mundo, ela contou a história de uma guerra com outros olhos. Não olhos históricos, mas olhos de quem era uma vítima que não sabia o que que tava acontecendo. Ao mesmo tempo que sofria as consequências de tudo o que tava acontecendo. E Miriam tá sendo aí uma nova versão de Anne Frank, uma versão atualizada, uma versão tão empoderada quanto Anne, tão determinada quanto Anne, e com uma responsabilidade tão bonita de propagar a palavra da esperança e do futuro pelo mundo inteiro. Eu acho que esse diário de Miriam, ele tem que ser um ponto de apoio pra todo mundo que, em determinados momentos, fica chateado com a sua própria vida, sem pensar que outras pessoas, talvez, não tenham nenhuma vida pra poder curtir, pra poder viver, pra poder sonhar. Eu sei que é chato quando a gente fica com aquele negócio de Ah, eu tropecei, tô com o meu dedo doendo. Aí o outro fala, Ah, mas tem gente que não tem dedo. Eu sei que esse paralelo chato, às vezes, a gente tem a nossa dor e a nossa dor precisa ser respeitada sempre. Não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que Miriam é um exemplo de determinação, de visão colorida de mundo, mesmo estando num mundo completamente cinza, na frente dos seus olhos. Então, eu acho que a gente tem que se agarrar a Miriam, se agarrar a energia de Miriam e desejar que o nosso futuro seja bonito, seja humano, seja empático, seja unido, que menos muros aconteçam entre nós e mais abraços aconteçam, todos os dias. Eu fiquei extremamente impactada com a história de Miriam. Eu recomendo que você dê de presente, que você tenha esse livro. E se você for dar de presente, escreve uma dedicatória, porque esse livro é tão pessoal, tão pessoal. Ele tem cartinhas de crianças, ele tem o diário de uma menina de 13 anos, ele tem relatos históricos com sentimento, ele é tão, tão, tão daqui, sabe, do coração, que se você for dar de presente, é bom que você também passe mensagens positivas pra frente junto com a história. Desejamos, então, que menos guerras aconteçam no mundo, né? Obrigada, Dark Side Books, pelo livro. Eu fiquei muito apaixonada. Aliás, se tem uma coisa que esse selo crânio da Dark Side consegue fazer com a gente, é que a gente reflita mesmo, né? A gente vira um crânio ambulante. Obrigada, Dark Side. Obrigada, Miriam, por ser a nossa Anne Friend da nossa vida. Obrigada. Por ser uma vítima empoderada, que pega tudo de ruim, que poderia gerar rancor e mágoa dentro do seu coração, e transformar em palavras de esperança, e de um melhor futuro pra humanidade. Comenta aqui embaixo se você já leu esse livro, se você gostou, se você recomenda, o que você achou da história de Miriam. Quero muito saber a sua opinião. Eu acho que mais do que recomendar um livro, saber o que o outro sentiu quando leu as mesmas páginas, torna tudo muito mais especial, né? Beijo, e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho